Como desativar a conta do Instagram passo a passo completo e atualizado pelo celular Para você desativar o seu Instagram, primeiro acesse o aplicativo do Instagram Acessando o aplicativo do Instagram venha até o seu perfil do Instagram E aqui no seu perfil vocês vão ver e vão estar tocando sobre os três pontinhos no canto superior direito Clicando aqui sobre os três pontinhos vá em configurações e privacidade a primeira opção Clicando aqui em configurações e privacidade toque em central de contas a primeira opção também E clicando aqui em central de contas vá em dados pessoais E clicando aqui sobre dados pessoais clique em propriedade e controle de contas Clicando em propriedade e controle de contas clique em desativação ou exclusão Clicando aqui selecione sua conta do Instagram E aqui deixe desativar conta, para desativar a conta do Instagram clique em continuar Clicando aqui em continuar basta você vir aqui e informar a sua senha do Instagram Em seguida tocar aqui em continuar para assim desativar a conta do Instagram E aí